É isso aí galera, Emerson Brasa novamente na área com mais um produto vendido pela minha loja virtual emersonbrasamusic.com.br, beleza galera? E esse banjo aqui, banjo bonitão 1202, vermelhão bonito, esse banjo aqui vai lá pro Ceará rapaziada, vai lá pro grande Carlos, Carlos Maria, lá de Ceará, o bairro Parquilândia, Fortaleza, Ceará. Muito obrigado Carlos pela sua compra aí, pela minha loja virtual, pelo Mercado Livre aí, beleza? Quem quiser comprar esse banjo aí, é só fazer a encomenda ainda esse ano, tem outros banjos também, cavaquinho, violão, vários tipos de acessórios e até 12 vezes no cartão, aqui tá elétrico. Muito obrigado Carlos pela sua compra aí, valeu? Obrigado, valeu, valeu!